Bom dia, tudo bem? Eu espero que sim. No vídeo de hoje teremos mais organização e faxina por aqui. Teremos bastante coisa, então se você quer assistir o vídeo pra ver o que acontece, o que se passa numa família mostrando a vida real, fique até o final do vídeo. Então, antes de começar o nosso vídeo, eu já te peço pra deixar aquele like pro YouTube estar divulgando os vídeos. Já se inscreva e deixe aí o seu comentário. Então, vou mostrar um pouquinho das comprinhas que eu fiz. Aqui eu comprei pão fatiado, esse pão de leite, né? Aí dura vários dias, então eu compro um pão maior, aí dura vários dias pra gente estar tomando café. Aqui eu comprei também a coxa e sobrecoxa, que deu quase 2 quilos, deu 20 reais, que eu gosto de fazer as minhas viandas pra semana toda. Também comprei brócolis, que tava na promoção. Comprei papel higiênico, de 12 rolos. Açúcar, arroz, que eu gosto de estar fazendo arroz de leite, então eu comprei deste arroz, que eu compro o outro pra mim fazer pras refeições, né? Aqui eu comprei pimentão, eu comprei bastante pimentão, porque o PDR come pimentão puro. Então, eu comprei, deu quase 1 quilo de pimentão. Aí comprei, aqui tem cebola. Aqui eu também comprei um pernilzinho de porco. Deu 22 reais, deu 1,7 quilo. Aqui eu comprei batata doce, eu gosto de estar fazendo caramelizada. Aí eu comprei pipoca, que a gente gosta de pipoca, então fazer um chimarrãozinho com pipoca é muito bom. Aí eu comprei farinha, porque o PDR gosta de massinha de panqueca. Também comprei refri para o final de semana, né? Aí eu comprei leite, que o PDR toma todo dia um descalzinho dele. Então, eu comprei algumas caixas de leite. Aqui eu comprei um brigadeiro, que eu queria. Canela em pó, que a gente usa para estar fazendo arroz de leite. E o cravo, que eu gosto de colocar, né? Aí eu comprei alho. Creme de leite, leite condensado, que a gente, no final de semana, está sempre aí fazendo uma sobremesa, né? Então, eu costumo sempre ter em casa. Meu café, Melita, não estou fazendo propaganda, mas eu adoro esse café, né? É o café que eu tomo. Então, eu comprei desse, óleo de cozinha, né? E papel toalha. Aqui eu também comprei uma alface, que eu adoro alface, né? E a batatinha, que o PDR adora batata frita. Então, só nos finais de semana ele come, que na creche não tem, né? Então, só no final de semana ele come. Uma cenourinha para estar colocando na minha carne. Aqui ele come as azeitonas puras também, né? Como vocês sabem, né? Ele tem autismo, então ele come algumas coisas assim, mais diferentes. E aqui uma pitulinha. Aí eu comprei chocolate. Um queijo, que ele adora comer puro também. Mortadela para fazer torrada. Salgadinhos de docinhos para ele, né? Que criança adora. E daí aqui em casa ele só come essas coisinhas assim, no final de semana, né? Então, eu comprei algumas coisinhas aí, para a gente estar passando a semana, né? Não mais muita coisa, mas para mim e para ele é o suficiente. Então, eu queria mostrar para vocês, né? E eu gastei... Eu fui em dois mercados, né? Um eu gastei R$43,00. Neste aqui. R$43,50. E neste outro, eu gastei R$168,00. Deu todas as suas comprinhas, né? Daí veio carne, leite, essas coisas, né? Que é uma coisa que é um pouco mais cara. Mas eu procuro ir no atacadão. E no atacadão, as coisas ali são mais em conta. Tem dias de promoção. Então, a gente aproveita. Então, agora eu vou estar lavando essa loucinha. Como você sabe, né? Dona de casa sempre tem louça para lavar. Refeição do café, do almoço. Aí, no meio da tarde, você faz aquele bolinho. E sempre tem louça para lavar, né? Mas é aquela coisa. Eu sempre agradecendo, né? Porque se a gente tem a louça para lavar, a gente teve algo para comer, né? Então, que coisa boa, né? E vamos lá lavar essa loucinha. Porque já está quase na hora do almoço, então, né? Eu vou estar fazendo meu almoço aqui. Hoje eu vou fazer aipim com carne de porco. Uma coisinha simples, mais light hoje. Para não ter tanta panela para lavar também, né? Uma coisinha simples, mais light hoje. Então, agora que eu já descasquei meu aipim, já lavei. Então, eu vou estar fazendo aipim, né? Ou mandioca, como alguns conhecem. Cozida com carne de porco. Que vai ser o nosso almoço de hoje. Uma refeição simples, né? Mas muito saborosa. Que o aipim, nossa, é uma delícia, né? Então, essa vai ser a nossa refeição de hoje. Que vai ser a nossa refeição de hoje. Que vai ser a nossa refeição de hoje. Que vai ser a nossa refeição de hoje. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I ain't going back. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. You keep stalling. I hear destiny. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I ain't going back. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself. You keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high. Through the downs and lows. And we're all going live. Still nobody knows. But I'ma choose what's right. And take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. We'll be okay. We'll be okay. We'll be okay. letzten days later. We'll be okay. We'll be okay. Tchau, tchau. E então, eu vou estar finalizando mais um vídeo por aqui. Mostrei um pouquinho da minha rotina, do meu dia, algumas coisinhas que eu fiz por aqui e o que se passa na vida de uma família simples. Eu espero aí muito que você tenha gostado. Já te peço para deixar aquele like, o seu comentário e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem fazer parte da nossa família. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se sinta em casa. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.